O Xbox One já está chegando ao seu fim, na verdade eu acho que o Xbox One já chegou ao seu fim, porque com a saída do Xbox Series S e do Series X, não tem mais motivo para você ter um Xbox One, vendo que tanto o Series S quanto o Series X aí rodam todos os jogos do Xbox One, além de também serem retrocompatíveis com os jogos do Xbox 360, do Xbox Original, então realmente o Xbox One já é uma caixa fadada ao fim, fadada à inexistência pessoal. Mas você que tem ele aí na sua casa, você que está com ele ainda e quer fazer bom uso dele, você pode acreditar que você tem muito bom uso para fazer dele, tem muitos jogos ainda que estão nesse console que muita gente não jogou e que são excelentes. E é por isso que eu vou fazer essa lista aqui no vídeo de hoje, para a gente aproveitar ainda o finalzinho de vida do Xbox One com 5 jogos incríveis que você não jogou no Xbox One. Você me fez! Me fez esse criatório! O que é você? Eu sou a terra, você é o nosso campeão! O primeiro jogo da nossa lista é Vampiro, um jogo em que você é um vampiro. É isso aí, olha que pegadinha boa, hein? Mas é isso aí, você é um vampiro na época da peste negra, mais ou menos, ali naquela época do mundo. E é um negócio meio tenso, porque além de você ser um vampiro, você é um médico. Então você tem aí essa coisa na sua cabeça de, Meu Deus, vou ajudar os outros ou vou comer o sangue dos outros e me aproveitar por ser um ser eterno? Você tem esse questionamento e o jogo usa isso muito bem, porque ele é um RPG, mais ou menos um RPG de ação, né? E você tem essas questões aí que você tem que responder durante o jogo, se você vai ser um médico, né? E seguir essa sua profissão tão honrosa, né? Ou se você vai ceder aí ao seu lado vampírico e vai chupar muitos sangues de pescoços alheios. Então, cabe a você decidir isso, a gameplay é bem divertida, é bem no estilão de jogo, é RPG de ação, estilo do Fable, assim, pra quem tá ligado aí. Então, cara, vale muito a pena, a história é legal, tem esse questionamento moral e além de tudo, tem uma gameplay show de bola, vampiro, vale muito você aproveitar aí no Xbox One. O segundo jogo da nossa lista é Manual Samuel, é isso aí, eu sei que fica meio estranho o nome Manual Samuel, que jogo é esse? Nunca ouvi falar, eu também nunca tinha ouvido falar até eu achar ele e jogá-lo e cara, que experiência única, é um joguinho indie que você controla um cara que ele é ultra rico, ultra mega babaca, como a gente conhece, muitos casos assim, e ele acaba sendo atropelado por um caminhão e ficando à beira da morte, daí ele faz um acordo com a morte, que pra ele permanecer vivo, só que ele vai ter que conseguir viver um dia, 24 horas, tendo todas as funções do seu corpo sendo manuais, é isso aí, então você vai ter que controlar todas as funções do corpo dele, fazer xixi, respirar, deixar a coluna ereta, nada que o seu corpo geralmente faz sozinho pra você, você vai ter que botar a mão na massa e tentar controlar, então é bem legal, um jogo curto, mas é uma experiência muito única, e você pode ter ela com certeza aí no seu show não, no seu Xbox One. O terceiro jogo da nossa lista é On Rush, é isso aí da Cold Masters, os mestres realmente em fazerem jogos aí de corrida, e o On Rush não é mais muito parecido com os outros jogos de corrida que fazem aí a Cold Masters, que é o Fórmula 1, o Grid e tal, não, ele é um jogo mais focado em porra louquismo, ele tenta ser parecido assim com um Mario Kart, com um Crash Team Racing, só que uma pegada mais realista, os carros são realistas, tem moto, essas coisas, e os poderes são mais focados aí, como se fosse parecido também com o Burnout, te lembra da franquia Burnout, que era excelente, e ele tenta fazer isso, então cada carro tem seus próprios poderes, que você pode ir ativando, e eles vão te ajudando nessa corrida ultra mega frenética, cara, é no meio de tudo quanto é coisa maluca que você pode imaginar, tem no meio do gelo, tem no meio do deserto, tem no meio da floresta, então você vai em cenários muito legais, os gráficos são bem bonitos, e o foco dele é isso, é uma corrida louca realmente, e você tem que ir se controlando e utilizando os seus poderes, os seus especiais, para você poder chegar na frente aí na corrida, e ele ainda tem outros vários modos, não é só modo de corrida, então você pode jogar os outros modos também para aproveitar essa corrida frenética, e literalmente corrida maluca aqui no Xbox One. O quarto jogo da nossa lista é Ruiner, é isso aí, um jogo que é muito baseado no Hotline Miami, quem conhece está ligado, e já sabe que quando eu falei isso quer dizer que o jogo é pão, né, porque o Hotline Miami é excelente, mas o Ruiner pega esse estilo de gameplay, uma visão isométrica aí de cima, e você está numa fase ali aberta, que você tem que enfrentar os bonequinhos que vêm te matar, só que ele adiciona poderes, então você tem vários poderes diferentes, e você pode quicar para lá, quicar para cá, você tem armas muito diferentes, são armas mais futurísticas, e cada uma tem um tipo de tiro diferente, e você tem que combinar isso, tem que combinar movimentação, você não pode parar de se movimentar, que senão você vai morrer com utilizar essas habilidades e essas armas malucas que ele te traz, cara, é um jogo muito frenético e muito divertido para você aí realmente, sabe, desestressar, você vai lá, chegou do trabalho, chegou da escola, cansado, ou aí nessa pandemia que está todo mundo em casa, você está ali desestressado, para você desestressar, é esse jogo, é Ruiner, é sensacional, e está no Xbox One. E o quinto jogo da nossa lista é Thumper, é isso aí, um jogo de ritmo e violência, é assim que o próprio jogo se chama, porque realmente, cara, ele é um daqueles jogos estilo Guitar Hero, não é bem Guitar Hero, mas é um jogo de ritmo, sabe, que você tem que ir apertando os botões no ritmo certo para você ir progredindo durante a fase, e você controla meio que um besouro, sabe aqueles besouros que tem grandões, assim, e você controla ele, ele é metálico, e ele está seguindo, assim, como se fosse numa pista de montanha-russa, assim, sabe, num trilho, e você tem que apertar os botões na hora certa para você ir fazendo o ritmo do jogo e fazendo as movimentações que o besouro precisa fazer para ir passando pelas fases sem ele cair do trilho ali que ele está passando, né, cara? Então, é muito da hora, você começa a jogar, você fala, ah, é meio bobinho, mas conforme as fases vão passando e vão ficando mais intensas, mano, você vai ficando cada vez mais, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, animado, e além de tudo, a trilha sonora é muito boa, então você vai ficando, né, além do jogo ser frenético, a trilha sonora está te deixando envolvido, então você vai ali, você se perde nesse jogo que parece ser bem bobinho, mas depois que você começa a jogar, você vê os visuais incríveis e a gameplay que te vicia mesmo, realmente é uma experiência bem legal, bem divertida, tamper, aí, jogue no Xbox One. Mas é isso aí, como eu sempre falo aqui, ainda tem vários jogos que poderiam estar aqui nessa lista, então é por isso que a gente pede para você deixar aí nos comentários quais jogos vocês acham que faltaram aqui nesta lista marota, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí